E a gente segue avançando sobre o assunto novo coronavírus com o pesquisador em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Menegon. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, a gente começa perguntando, tivemos há pouco, Fabrício, uma entrevista com o deputado federal, Osmar Terra, e ele falou sobre a previsão dele relativa ao número de mortes de Covid-19. Em uma ocasião, no início da pandemia, ele disse que o número de óbitos seria menor do que a epidemia de H1N1. As duas epidemias podem ser comparadas em algum aspecto ou são totalmente diferentes? O que a gente pode dizer a respeito? Boa noite ao pessoal aí do Conexão RS, ao Paulo e ao Luiz aí. Bem, veja, nós temos sensíveis diferenças entre a epidemia de H1N1 e a do coronavírus, a do novo coronavírus. Em primeiro lugar, quando ocorreu a epidemia de H1N1, nós tínhamos um medicamento que já era testado e aprovado para uso contra a influenza, que era o Tamiflu, ou Zeltamivir, é o nome do princípio ativo, e isso muda sensivelmente o cenário de controle, de combate, de enfrentamento de uma epidemia. É importante lembrar que para o novo coronavírus, a doença que a gente chama aí Covid-19, nós não temos nenhum medicamento com evidência científica robusta, comprovada, que possa causar uma mudança no quadro clínico do paciente. Então, essas são as duas primeiras grandes diferenças entre essas duas epidemias. Quando você tem um medicamento disponível, o próprio serviço de saúde, o sistema de saúde, no caso, ele se organiza de forma a aumentar a disponibilização dessa medicação para as pessoas que apresentam quadros clínicos do problema de saúde, no caso, H1N1. Quando você não tem, você tem que fazer uso de outras medidas, que são chamadas de medidas não farmacológicas, para o combate à epidemia, como o distanciamento social, por exemplo, e a testagem em massa, que é algo que a gente vem requerendo das autoridades públicas que se faça uma estratégia de testagem em massa eficaz da população, de forma a termos uma real ideia de como a epidemia se comporta nos diferentes estados do país. Luiz, deixa eu... Fabrício, perdão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora, o deputado acabou de informar que ele acha que a metodologia de lockdown, de fechar tudo, ela efetivamente acaba não resolvendo o problema, na opinião do deputado Osmar Terra, que é médico, foi ministro da saúde, enfim. Na sua opinião, essa metodologia é adequada nesse momento? Porque ele também falou em testagens, que deveríamos testar o máximo possível para poder identificar. O lockdown é a saída? Veja, o lockdown ou o distanciamento social, vamos entender a diferença entre eles, né? O distanciamento social seriam as medidas que promovem menor trânsito de pessoas e aglomerações de pessoas, principalmente nos espaços públicos, né? O lockdown seria a estratégia mais severa do distanciamento social, que é quando você fecha a maioria das atividades econômicas, interrompe os serviços públicos não essenciais, de modo que as pessoas não têm outra alternativa a não ser ficar em casa, né? Veja, o lockdown e o distanciamento social, já existem diversas evidências científicas mundiais, eu nem vou me atrever a dizer as experiências internacionais, porque elas poderiam falar por si só, mas não preciso fazer isso, já existem diversas evidências científicas internacionais, publicações em periódicos, em veículos científicos de muito respeito, dizendo que o distanciamento social e o lockdown são medidas eficientes e efetivas, quer dizer, eficientes porque poupam recurso público, né? poupam dinheiro público e efetivas porque reduzem substancialmente a velocidade de disseminação do vírus. Então, o ministro, o ex-ministro Osmar Terra, o deputado federal Osmar Terra, ele tem o entendimento dele, esse entendimento dele infelizmente não é lastreado por evidência científica, a evidência científica diz o contrário, diz que hoje em dia, na atual circunstância, na falta de uma vacina e na falta de uma profilaxia terapêutica que faça o enfrentamento adequado ao Covid-19, o distanciamento social e, eventualmente, a sua forma mais severa, que seria o lockdown, quando necessário, são ainda as medidas mais efetivas que nós temos. É, ô, ô, Fabrício, você, nós ontem noticiamos aqui de Tubarão, Tubarão, é, a, e baixou um decreto fazendo lockdown, parece que todas, várias cidades ali na região também estão seguindo essa linha, é adequada para essa região nesse momento? Então, é uma discussão importante para se fazer no cenário dos estados, né, Santa Catarina está passando por um problema muito grande, que, na verdade, acaba acontecendo em outros problemas, em outros estados também, a gente observa o mesmo tipo de comportamento, é, Santa Catarina tem uma espécie de indicador epidemiológico do governo do estado que mostra o risco para a transmissão do vírus em diferentes regiões do estado, e ali na região da Associação dos Municípios do Sul Catarinense, mostrava que o risco estava alto, né, então, quando o risco está alto, as prefeituras precisam tomar algumas medidas de distanciamento social, de aprimoramento, aumento do distanciamento social. Pelo mapa de risco que o governo do estado oferece, a Associação de Municípios ali tomou a medida adequada, que seria, né, fazer o lockdown para promover um fechamento das atividades de forma que a circulação das pessoas seja drasticamente reduzida e aumente aí o percentual de adesão da população ao distanciamento social. O problema que eu entendo, é, Gobado, é que as prefeituras tiveram ali um desalinhamento no final da estratégia, né, quando decidiram pelo fechamento, me parece que quatro ou cinco prefeituras desistiram na última hora e não adotaram as medidas. Então, aí você tem um problema muito sério, porque a gente tem que pensar o seguinte, né, uma pandemia, ela se distribui por conta do trânsito das pessoas. Então, se as cidades não tomam medidas iguais, as pessoas permanecem transitando entre uma cidade e outra, né, porque precisam trabalhar ou porque tem familiares ou pelas diversas circunstâncias, só pegar a região metropolitana de Porto Alegre aí que você vai ter um exemplo muito bom, né. Então, quando as prefeituras não tomam o mesmo alinhamento, a eficácia da medida, ela diminui drasticamente. Então, não adianta uma cidade fechar e a outra ficar aberta, as pessoas vão se deslocar da mesma forma. O ideal seria que todas as cidades, os municípios de uma determinada região, adotassem as mesmas medidas, fechassem as suas, vamos dizer assim, as suas fronteiras ou promovessem medidas de aumento do distanciamento social e que todas as pessoas daquela região não tivessem outra alternativa a não ser ficar em casa, porque a velocidade do contágio está muito alta, as pessoas estão correndo um risco muito sério. Bom, Fabrício, a gente acabou, como eu iniciei a nossa conversa, falando também para os telespectadores que estão ligando o aparelho agora, estão nos assistindo nesse momento pela televisão ou pelo Facebook, bom, a gente tem diferentes pontos de vista, interpretações e o debate é bastante acirrado a respeito da pandemia que a gente está vivendo. Bom, o deputado Osmar Terra se referiu à Suécia como um dos modelos para o enfrentamento da pandemia. Bom, a gente recebeu aqui algumas participações questionando os números apresentados pelo deputado e questionando a Suécia como modelo. O que você tem a falar sobre esse assunto? A Suécia, de fato, como o presidente Jair Bolsonaro também já se referiu, é um modelo de combate à pandemia com decisões menos restritivas, por exemplo? Então, pois é, uma curiosidade, não sei se o deputado Osmar Terra mencionou isso, né? O epidemiologista, que era chefe do setor de inteligência ao combate ao coronavírus na Suécia, se retratou publicamente, recentemente, dizendo que errou, dizendo que adotou medidas equivocadas e que se ele pudesse fazer de novo, ele faria completamente diferente. Então, respondendo pontualmente a sua pergunta, Paulo, a Suécia não é um modelo a ser seguido. Se nós temos um modelo a ser seguido no mundo, esse modelo é a Nova Zelândia, tá? É um país que adotou muito cedo as medidas de distanciamento social, mas não só medidas de distanciamento, adotou testagem em massa da população, fez um movimento todo educativo para que a população compreendesse a necessidade das medidas de distanciamento social, adotou políticas de proteção social, principalmente as populações mais vulneráveis, trabalhadores autônomos, liberais, que dependem da produção do seu trabalho como fonte de renda, priorizou estratégias de ensino no ensino primário, ensino médio, de forma que os professores tinham todas as ferramentas possíveis para poder conversar com seus alunos. Então, se nós temos um exemplo mundial a ser seguido, esse exemplo é a Nova Zelândia, não a Suécia. Tanto que a Nova Zelândia é um país que saiu da pandemia muito rápido e as informações que eu tenho até agora é que ela não tem recrudecido desse efeito que ela teve por conta de ter se alinhado politicamente, ter tomado as medidas de maneira mais adequada e num prazo mais antecipado. Fabrício, já agradecendo aí a sua participação, eu tenho uma última pergunta, a gente fez essa pergunta também para o deputado, quando você, na sua opinião, podemos dizer, como é que o Luiz Gustavo fala, o novo normal, quando é que a gente passa por essa fase do novo normal ou volta ao normal, enfim, na sua opinião, quanto tempo mais? Olha, eu gostaria muito de ter essa resposta, eu não tenho essa resposta, a gente está vendo aí um comportamento bastante dinâmico da epidemia no Brasil, estados que tinham poucos casos, como é o caso de Santa Catarina, de repente tem um aumento absurdo do número de casos e de mortes, então isso mostra que a epidemia em diversas regiões do país ainda está em franca expansão, não tenho ideia, para ser bem sincero para você, acho que nós vamos levar algum tempo ainda para voltar a esse novo normal, a ter segurança de frequentar lugares públicos com aglomeração de pessoas, a única coisa que eu acho que é possível dizer neste momento é que nós só estaremos seguros de verdade quando tivermos uma vacina, e aí é sempre bom lembrar que existem aí pelo menos 14 iniciativas mundiais de pesquisas de vacinas, algumas já mais bem avançadas, outras ainda em fase inicial, mas eu temo a dizer que só quando a gente tiver uma vacina é que as pessoas terão algum grau de liberdade, alguma segurança maior, e os governos também terão segurança maior para tomar suas decisões e as pessoas possam ter um pouco mais de segurança. Ok Fabrício, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, e bastante esclarecedor aí os dados que você trouxe, e uma boa noite para você meu amigo. Boa noite para vocês, é sempre um prazer falar para todo mundo aqui, a ciência está sempre à disposição. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto